O mercado para seguro de automóveis aumenta na mesma proporção da venda dos veículos. E fazer o seguro do carro pode parecer simples, mas é preciso estar atento a alguns detalhes para não cair numa armadilha. Ivanete comprou um carro e antes mesmo de tirar da concessionária se apressou para fazer o seguro. Quando você compra um carro zero, segundo eu fui informado, ele já tem que sair da seguradora com tudo certinho, porque você, não é qualquer intercorrência, ninguém sabe o que eu fiz. Você liga tudo muito fácil, muito prático, eles fazem uma pesquisa, a gente passa qual o melhor, não, então está certo, tudo bem. Mas quando precisou do serviço, começou a dor de cabeça. O carro foi batido pelo seu filho que aparecia na apólice como o segundo motorista. Mais de um ano se passou depois do acidente e até hoje Ivanete não teve o seu carro consertado e nem recebeu a indenização. Espero que alguém possa fazer alguma coisa por mim, porque constituir advogado, como já me disseram, eu não tenho condições no momento. Para evitar problemas, o motorista precisa ser muito sincero na hora de fazer o seguro do carro. O valor da apólice é calculado de acordo com as informações dadas por ele, por exemplo, a idade, o tempo de habilitação, o número de motoristas que dirigem o veículo, o local de residência, se tem garagem em casa, o sexo e o estado civil do condutor. Mentir ou deixar de lado alguma informação importante pode custar muito caro depois. O contrato seguro é um contrato de boa fé, então eu estou acreditando em todas as informações que você está me passando. Então quando você, ao responder o questionário de avaliação de risco, que é as informações do perfil, você omite alguma informação que pode resultar em diferença de prêmio ou em agravamento desse risco, você está me levando a precificar de forma errada. Então isso, a seguradora se reserva ao direito no momento do sinistro, checar se essas informações são verdadeiras. Havendo alguma divergência, ela pode sim não fazer o pagamento. Também é preciso pesquisar, de preferência antes mesmo de comprar o veículo. Os preços podem variar de acordo com o modelo e ano do carro e com o tipo de franquia e cobertura. Em grandes capitais, por exemplo, o seguro básico para um gol zero quilômetro, com cobertura contra furtos, roubos, colisões e incêndio, varia de R$ 1.600 a quase R$ 3.000. A apólice é cara, porque de cada 10 segurados, 7 pedem indenização. Para fugir dos preços altos, muita gente está recorrendo a uma nova modalidade de seguro, a proteção veicular, oferecida por cooperativas. O serviço não é regulamentado e se tiver algum problema, o consumidor não tem garantia de pagamento. Então, frente depois à indenização, ao valor que tem que ser pago na hora do sinistro, o que vai acontecer? Elas não vão ter capital suficiente para suprir esse tipo de cobertura, porque o valor geralmente praticado por essas cooperativas, elas ficam bem abaixo do mercado.